Bom dia, gente! Tô melhor, mas sigo gripada, né? Notório com essa voz que eu tô. E essa cara também, né, gente? Tô bem abatida, tô me achando bem abatida, mas tô melhor. Não tive febre, ontem tive um pouquinho de dor de cabeça, tô muito congestionada. É... Mas eu tô disposta, hoje mais disposta, sabe? Melhorando. Eu acho que é uma gripe forte mesmo. Já, já eu vou tá melhor. Cabelo também condiz com a pessoa, né, gente? Olha como meu cabelo tá. Preciso lavar meu cabelo. Tava pensando, fiquei sexta, sábado, domingo e segunda fora. Lavei meu cabelo por duas vezes e sem usar o meu espelho do de Daíbra foi o suficiente pro meu cabelo sentir, né? Por isso que eu falo, eu amo as máscaras da Daíbra pelo tratamento e a manutenção que elas fazem. Mas, bora animar, vou levantar da cama, vou tirar o pijama. É, vou organizar o meu quarto que tá, ó, uma bagunça só. Tem de tudo, eu tomei café aqui, tem remédio pra todo lado. Essa balinha aqui é uma delícia. Quem já provou? A bala de gengibre com mel e próprios. Parece que você tá chupando um pedacinho de gengibre, mas um pedacinho de gengibre gostoso. Porque eu não gosto de gengibre. Essa daqui eu adorei, já quero comprar mais. E é isso, tomar minha vitamina C. A pastilha que eu tô usando é essa daqui, ó, gente, ó. Bem boa também, bem boa. E a vitamina C também é maravilhosa, não tô achando ela aqui, mas é muito boa. Então, eu vou organizar as coisas aqui, liberar um vídeo no canal, tentar me manter em pé disposta. Se eu piorar, que nem ontem, aí sim eu vou ao médico mais tarde. Aí eu vou contando pra vocês, tá bom? Aproveitar e falar com vocês, olha meu cabelo, gente, tô falando pra vocês. Embuchou. E olha que aqui que é água de poço, hein? Nossa Senhora, que diferença. Tava sem hidratar, sem usar meus shampoos, minhas coisas. Gente, sobre esse móvel que tá aqui no meu quarto, que também tem o aéreo, eu não vou ficar com ele. Eu vou desfazer ele, a gente acha melhor passar ele pra outra pessoa, vou passar pra um preço bem em conta. Tipo assim, o preço, você só compraria um, você vai levar esse, o outro, mais o aéreo aqui de cima, mais a cabeceira da cama. O conjunto completo da cama. Só pra eu comprar as mesinhas aqui de cabeceiras, vou deixar só duas mesinhas só. E vou passar pra frente isso, a penteadeira da Manu também, gente. Eu não consegui responder vocês, tô passando ela pelo preço bem em conta, mas tem que ser daqui pra pegar os móveis, tá bom? Então eu vou postar lá no Instagram desapego, pode falar por aqui no direct também. Agora mudando totalmente de lé pra cré. Gente, vocês têm noção do que os haters são capazes de fazer em nossas vidas? Toda vez que eu falo de desapego, por exemplo, tô desapegando a penteadeira da Manu, que é de tal marca. Tem uma cidadã aí que passa mensagem pra marca pra dizer que eu tô desapegando de algo dela. Eu recebi mensagem de uma marca dizendo, olha Mari, como que é capaz, né? Já tenho até a carinha o nome da pessoa, mas eu nem bloqueei pra deixar ela aqui. Porque quanto mais essa pessoa faz maldade, mais o mal vem só pra ela, meu amor. Porque tudo que a gente desapega, tudo que tem na minha casa é meu. E daí eu faço o que eu bem entender, tá em contrato, sabe? Gente, eu fico pensando que o ser humano é capaz pra tentar destruir o outro. É inacreditável. Eu sei que vocês vão ficar pasmos.